E a inspiração tem dessas coisas, vem do nada, é do além, assim. Bom, é assim, para vocês entenderem como tudo começa, na verdade, né? Existe um fórum que a gente faz na Leves. A gente se reúne para, enfim, definir qual vai ser a próxima tendência, ou o que está acontecendo hoje em dia na rua, e para onde viajar, o que olhar. Porque a moda vem muito disso, do que está na rua. É um negócio, assim, um consciente coletivo que as pessoas usam a mesma coisa porque elas estão respirando o mesmo ar no mundo, assim. Então tudo isso, assim, serve como pesquisa diária, de reparar no comportamento das pessoas, tentar buscar, assim, a essência das pessoas, do que elas usam na rua, para tentar desenvolver um produto bacana. Então aí a inspiração vem das mais diversas, assim, né? E a gente estava folheando livros, né? E a gente viu John Lennon e Yoko Ono vestindo peças da Leves. Os dois com calças jeans da Leves, com fit da Leves. E a gente achou isso super interessante. E eles estavam em Marrakech. Era um lugar super in, para você estar em Marrakech, se você era um popstar, uma pessoa que estava no auge, né? E eles estavam usando Leves em Marrakech. Quer dizer, era, tipo, perfeito, né? Eu tive a oportunidade, quando eu era criança, adolescente, né? Meu pai, minhas amigas, todas foram para a Disney. E eu fui para o Marrocos, né? Quer dizer, eu acho que, quando eu tinha 15 anos, eu fui conhecer o Marrocos. Imagina, era... Eu tenho 49, então você pensa quantos anos atrás, como é que era o Marrocos, né? O Marrocos era, assim, um negócio muito incrível. Aquelas feiras, aquelas medinas. Eu acho que esse glamour da cozinha marroquina tem muito a ver, a mistura entre árabes e franceses. Porque os árabes também não deixam a cultura deles ser consumida por ninguém. O valor da cultura deles é o que interessa. E eu acho que isso é o que faz um lugar não sair nunca de moda. Por outro lado, Cuba surgiu da coisa que, assim, a gente não estava mais aguentando viajar para os mesmos lugares, onde todo mundo vai. E ali, naquela coisa toda de olhar a rua, ver como as pessoas se vestem, viram um casal. E acharam um casal interessante, começaram a olhar muito para o casal. E, nossa, eles estão vestidos de uma forma bacana. Puxa, olha que calça jeans legal. Ai, são bem descontraídos. São bem vintage. Estão usando peças super diferentes. E mais básicas ao mesmo tempo. Na verdade, eles se identificam muito com três coisas em Cuba. A música, o rum e o charuto. E é tipicamente cubano. Na verdade, é o orgulho deles, só o mojito, o drink. Como nós temos o orgulho da caipira, eles têm o orgulho do mojito. O que a gente tem mais, assim, de influência mesmo desses dois lugares é a estamparia, são as cores, mais do que a própria estética. É mais uma coisa, a inspiração do lugar, a forma de vida. Então, isso foi parar nas estampas. Tem toda essa construção dessas coisas mais étnicas, essas cores, esses tons mais terrosos. Então, é daí que vem. Então, ele chega, quando você abre, ele exala, ele borbulha. Ele sobe o cheiro do cuminho, da canela, sabe? Do gengibre, sobe no nariz, assim, açafrão também, que eles buram bastante. A parte de Cuba tem coisas do guarda-roupa dos dois, do casal, que são bem 70, mas tem uma coisa de revolução, tem uma coisa de bandeira, porque eu estava ali, na hora, né? O lugar inspirou. E o mojito é um drink que se aprende muito no início da profissão. Então, é uma coisa que é universal. Como todos os drinks clássicos, você tem que aprender a fazer o mojito. O hortelar, suco de limão, duas colheres de açúcar média. O nosso é muito mais forte, muito mais perfumado e mais cítrico. Chego. Quanto mais as pedras maiores, melhores. E água com gás. A intenção é justamente traduzir essa vibe de anos 70 e esse conceito é étnico para uma história jeanswear. Isso encaixa nessa parte dos heroes, que faz parte do nosso conceito, que são os heróis do dia a dia. São pessoas de streetwear, pessoas que usam jeans e camisetas, e pessoas que são fortes, têm personalidade, querem se expressar, querem ser o lugar no mundo, querem mostrar alguma coisa. Isso é muito Leves, porque a Leves é muito mais atitude do que exatamente a passarela, o pré-taportê. Então a gente tem que absorver o tema da coleção e todas as influências, pensar como uma forma estética mesmo, assim. Tentar buscar ali quem é a menina Leves, o que ela gosta de fazer, quais são as ocasiões do dia que ela vai usar aquela roupa. Mas você fala, nossa, aqui eu vou pôr essa costura com linha pink, aqui vai vir uma estampa por cima, e no tal tecido, com tal aplique, aí você já começa a se transformar, assim. Essa mistura mesmo de materiais. Acho que isso é muito bacana nessa coleção. Eu pensei de fazer essa salada por isso, porque era muito fácil, sabe? Quando eu pensei, assim, numa... Depois o colorido dela, né? Que tinha essa coisa do pink, do rabanete, misturado com o amarelão da laranja. A gente vai usar um tempero, três temperos, na verdade, que são típicos do Marrocos, que é a água de flor de laranjeira, o mel e a canela, para temperar a salada. E o rabanete e as nozes também usadas com a laranja, também é uma coisa que eles usam bastante. Porque a gente faz um desenho, né? Então você tem que, além de ter uma visão 3D, assim, a raio-x, de pensar, poxa, esse desenho nesse tecido vai ficar isso. Já meio que tentar prever, imaginar como que vai ficar. E aí, quando a gente tem que passar os projetos para as pessoas que vão fabricar aquilo, e aí que mesmo você escolhe a cor, você escolhe o tecido, o acabamento, costura, você fica numa expectativa, assim, porque você já está vendo aquilo 3D, né? As outras pessoas estão em volta de você, não. Você começa a sentir um pouco mais o produto e quando chega, é incrível, né? Porque você fala, meu, desenhei, fiz uma coisa no papel e agora ela está aqui na mão. É uma coisa de transformação meio que única, assim. É como se você fizesse um bolo, né? Junta vários ingredientes e no final você tem ali uma coisa... um produto acabado, pronto, assim. Uma fábrica de sonhos até, né? É bem, bem, até. It takes me as a needle Make me understand All the times we make I'm nothing better